Ai, o Eric saiu, não! Por que que não? Por que que o Eric saiu? Tomou o cartão vermelho, menino. Tomou o cartão vermelho e foi expulso do jogo. Foi expulso. Calma. Calma. Isso. Isso! Goaço! Goaço, moleque! Beleza, galera. Estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje estamos de volta com o futebol, galera. Vocês gostaram do último vídeo que eu trouxe e aqui estou eu com mais um vídeo. Agora, 3 contra 3. Estamos em 6 pessoas aqui e eu quero ver o que vai dar, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! E começando, galera. Time Azul com Eric e Chaves contra Adopse, Davi e Reginaldo. Vai ser louco esse negócio aqui. Bom, já... Ih, já... Ih! Calma aí, calma aí que já começamos aqui bem. Já começamos bem já. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Nossa, dribei. Dribei! Ih, passei pela turma. Passei pela turma. Não! Não, não! Eu sempre morro por primeiro, né? Ih, mataram aqui na... Rapaz, mataram duas vezes seguidas. Ah, mas a bola não vai. A bola não vai. A bola não vai. Vai. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Matei! Segura, 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 segura. Não, segura não, né? Deixa a bola. Deixa a bola. Ah, mano. Muita gente. Muita gente. Mas isso daqui vai ficar muito difícil. Opa. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. A bola... Ah, não. A bola... Não. 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 Dominei, dominei, dominei. Dominei, dominei. Dominei, dominei. Roubaram a bola. Calma. Pra baixo. Ah, matei o Reginaldo. Rapaz, aqui é poucas. Nossa, bugou tudo. Bugou tudo. Bugou tudo. Nossa, com mais gente é mais difícil, galera. Porque é meio zoado, mano. Nossa, pra onde foi a bola? Não, não. Daqui não passa. Daqui não passa. Passou, porque eu morri. Ih, ele que dominou. Ele que dominou. Nossa, driblou. Driblou demais. Ele que joga demais. Ok, seguraram a bola. Seguraram a bola. Ah, mas agora eu mato. Ih, a bola prendeu no corpo. Prendeu no corpo. Calma, calma. Dominei pra cima. Dominei pra cima. Muito difícil. A bola não vai... Calma, 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 calma. Aí, aqui. Ah, eu travei a bola. Nossa, passei. Passei pelo meio. Passei pelo meio. Bugou, 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 bugou. Isso, vamos. Vamos andando, vamos andando. Vamos andando. Matei. Aí, dominei a bola. Dominei a bola. Ah, mano. Terei que coordenar esse ataque, mano. Ih, agora eu vou correr. Agora eu vou correr porque alguém vai me matar. Segurei, segurei. Segurei. Pô, é muito difícil controlar... Mano, é muito difícil controlar a bola, cara. Muito difícil. Opa, opa. Segura. Segura. Ah, eu chutei errado. Nossa, errei o chute, gente. Distância, distância, distância. Deixa a bola rolar um pouquinho. Tô na defesa. Tô na defesa. Ih, passaram a faca em alguém ali. Que isso? Que futebol é isso? Com faca, gente. Segurei. Segurei. Isso, boa. Matei mais um. Que isso? O Reginaldo se teletransportou. O Reginaldo se teletransportou. Não é possível. Não é possível, cara. Não, essa bola tá vindo pra direita. Tá atendendo pra direita. Tá atendendo pra direita. Passa segurando, gente. Passa segurando aqui, ó. Ó. Isso. Ó. Pra lá, pra lá. Pra lá. Vou me matar. Vou me matar com certeza. Tentei vazar de última hora, mano. Ah, mas calma aí. Que isso? Ah, a bola vai ficar. Não. 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 A bola não vai ficar aí, não. A bola não vai ficar aí, não. Vai, mano. A bola tem que ir pro gol, cara. Tem que ir pro gol. Aí, 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 aí. Aí. Não. Não, mano. Não dá uma hora que eu tava indo bem. Calma. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer que... Nossa, chutei. Chutei. A bola... Vai, vai, bola. Desce. Por que não? Mano, 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 mano. Pera aí. Calma aí que... Não, vamos resolver isso aí. Vamos resolver aí. Não vai dar pra fazer três gols nisso aqui. Não tem como fazer três gols nisso aqui, gente. Ih, segurei com o chapéu ali. Ah, tentei passar. Segurei, segurei. Ah, mano. Ah, o Eric saiu. Não. Por que que não? Por que que o Eric saiu? Tomou o cartão vermelho, menino. Tomou o cartão vermelho e foi expulso do jogo. Foi expulso. Calma. Calma. Isso. Isso. Goaço. Goaço, moleque. Concentração. Concentração. Que é dois contra três agora. Chutei, mas do errado. Ok, ok. Tamo bem. Na defesa. Na defesa, não. Segurando a bola. Ih, 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 ih. Pra cima, pra cima. Falta um gol. Falta um gol. Falta um gol. Não, 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 não. Pera, pera. Vou avisar, vou avisar que... Calma. Aí, vou avisar aqui. Pode continuar. Três, dois. Pode continuar. Vai, 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 vai. Opa. Opa. Jogaram no meu pé aqui. Agora vai ser mais difícil, hein. Agora vai ser mais difícil. Olha ele estravando a bola ali. Ah, então morre. Ai, enroscou. Enroscou. Não, não. Opa. Nossa, atropelei a bola ali. Não. Abaixo, pra baixo, pra baixo. Me distanciei aqui, porque se a bola passa, eu... Uh, já tiro de campo, já. Mano, eu não consigo chutar direito isso aqui. Nossa, não sei nem de onde eu morri, mano. Onde o Reginaldo tá? Essa bola não... Não! 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 Não, matei! Batei, porque essa... Essa bola não vai entrar pra cá. Não vai entrar. Ok, ok, ok. Tá complicado. Isso tá complicado. Isso tá complicado. Vamos distanciar um pouquinho aqui, ó, pra bola poder rolar. E... Ferrou. 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 Tomamos. 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 Não, 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 não. Não tomamos. Não tomamos. Toma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sai. Isso. 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 Calma. Calma. Não, mano. Eu perguntei o chute de novo. Não, vou pra cá. Vou pra cá, porque, ó... Aí, passou a lheafaquita. Tomei a lheafaquita. Opa. Não, aqui não. Dominou a bola, você toma a facada. Dominou a bola, toma a facada. Nossa senhora. Ah, não consegui continuar. Aqui, não tive nem dó. Não tive nem dó. Peraí que a bola... Calma aí que... Ah, a bola tá vindo muito pra direita. Veio muito pra direita. Calma, calma. Não, mano. Não desce, não desce. Segura, segura. Segura isso aí. É muito difícil três contra dois. Toma. Aí, aí. Opa. Chutei. Não, mano. Eu consegui dominar. Opa. Nossa, eu chutei lá pra baixo. Chutei lá pra baixo. Não. Nossa, na hora. Ixi, ixi, ixi. Colocou pro lado errado. Não, 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 não. Pra embaixo das canetas. Não, mano. Não, chutou bem. Ele chutou bem. Segura. Nossa Senhora. Ai, mano. Chutei o vento, cara. Chutei o vento ali. Matei. Opa. Nossa, driblei. Dribblei. Dribblei de novo. A bola tá ali. A bola tá ali. Entra a bola. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Nossa, mano. A bola tava na área ali do gol, cara. Valeu. Não. Ué. Eu morri pra que eu morri. Ah, não. Não, não. Não. Não acredito, cara. Não acredito. Não acredito. Chutei. Ok. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Errou chute. Não. Opa. Opa. Mas pera aí. A bola tá presa. A bola tá presa. Ai. Ai. Talvez eu não deixe de ter matado ele. E sim o outro tava defendendo ali embaixo. Pera, eu vou me distanciar um pouquinho pra ver se a bola rola. Não. 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 Aqui não. Aqui não. Dominou, dominou, dominou. Segurei. Beleza. Não. Que isso? A bola foi, voltou. Foi, voltou. Cara, falta um gol. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Opa. Ah, não é possível. Não é possível. É agora. É agora. É agora. Não. Não. O que que aconteceu? Não. 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 Não vai. Não vai. Acho que os caras nem sabiam onde tava a bola, mano. Ai, meu amigo do céu. Mas chutei pra cima, pelo menos. Chutei pra cima. Morri, mas chutei. Aqui, aqui, aqui. Mantém a concentração. Mantém a concentração aqui, ó. Ó. Opa. Que isso? Não, a bola desceu muito. Ah, mas não é possível. Mano. Opa. É o momento. Não é tanto momento assim, gente. Eu vazei. Eu vazei. Eu vazei. Aí segura. Ok. Mas a bola dá uma subidinha. Ele não tá meio presa, não. Não está meio presa, não. Não está meio presa. Ela está solta. Pera. Eu trouxe a bola pra baixo. Eu trouxe a bola pra baixo. Não. 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 Ai, mano. Não. 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 Não é possível. Não é possível, galera. Não é possível. Opa. Nossa senhora. Dominei. Dominei. Sobe. Sobe. Matei aqui. Não. Não, mano. A bola tava muito pra esquerda. Como que eu não consigo correr lá pro pão? Pera. Reginaldo vai cair. Reginaldo vai... Reginaldo caiu. Tomou o cartão vermelho. Cartão vermelho. É agora. Agora é a nossa hora. Dominei. Ih. Ih. Os dois morreram. Os dois morreram, não. Boa. Boa. Matei aqui. Vai, Chaves. Não, Chaves. Você enroscou no corpo, Chaves. Calma. Calma. Não. Nossa. Jogou pro lado, mano. Por quê? Por que que eu não consigo? Não. Não vai ser gol. Não vai ser gol. Não vai ser gol. Não vai ser gol porque eu cheguei. Cheguei. Matei. Vai, Chaves. Não vai, não. Chaves. Vai ou não vai, Chaves? Ah, eu chutei pro lado. Chutei pro lado errado. Eu não acredito. Não. Não. Não, 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 não. 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 Nossa. No meio. Matei. Vai, Chaves. Você vai ou não vai, Chaves? Escolhe se vai ou não vai, Chaves. Não vai. Dois na bola, Chaves. Ah, não. A bola rolou pra cima, pelo menos. Corre, 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 corre. Pera aí que agora nós temos a vantagem do Q. Não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Chaves. É pra esquerda, Chaves. É pra esquerda, Chaves. Chaves. É pra esquerda, Chaves. Esquerda, Chaves. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Ai, mano. Complicou, complicou, complicou. Complicou. Não, não tanto, não tanto. Não tanto que eles estão perdidos na bola ali. Eles estão perdidos na bola. E o importante é estar indo pra esquerda. Chaves. Deixa, Chaves. Deixa a chave, isso eu não acredito Nossa senhora, que sofrimento Mano, dois cartão vermelho Mais três gols E deixa eu ir E deixa eu ir E deixa eu ir